No dia 15 de agosto Vem na serra perigosa É tão lindo na ladeira Visitar a padroeira A senhora poderosa Vai seguindo a rumaria Vai alegre cantando Todos juntos louvando Na serra perigosa Pra não cair no além É tão lindo na ladeira Cantar para a padroeira A senhora do Muquem Oriar A capela da senhora Fica numa serrania Que aglomera a do Maria Louvando a padroeira A senhora do Muquem É tão lindo na ladeira Despedir da padroeira Até o ano que vem Oriar É tão lindo na ladeira Despedir da padroeira Até o ano que vem Oriar A senhora do Muquem 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 Oriar Obrigado.